Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-nóis. Nesse registro do Jay Exotic, vemos um gato que encontrou no ventilador de teto uma espécie de máquina de fazer carinho. Um carinho mais forte, um tanto violento e muito perigoso, sendo prontamente desencorajado por seu humano. Aqui o vídeo do Atos The Yellow Lab, um gato folgado que tentou se impor sobre o cão e acabou levando a pior. Mas não se preocupe, o gato soube cair e não se machucou. Aqui o registro de Brian que viralizou nas redes, mostrando a sua frustração com uma espécie de cão robô que ele adquiriu. Nesse vídeo do Boys Group 303, vemos uma brincadeira de aniversário que acabou custando uma televisão. Aqui, Pablo Rochard nos traz um folheto colado na parede oferecendo ajuda real e imediata no combate ao vício no celular. A NASA possui um equipamento para simular a gravidade lunar, como vemos nesse registro da Michelle Carey, que produz um conteúdo incrível nas redes. Nessa animação do físico Tyler Morgan Wall, vemos uma reprodução da distribuição dos cabos de fibra ótica submarinos no planeta, que possibilitam um maior tráfego de dados, com velocidade alta e menor latência, uma tecnologia fundamental para utilizarmos a internet da forma como conhecemos hoje. Aqui o vídeo de uma brincadeira de mau gosto do Jackson Allender, descumprindo a promessa feita à mulher que esperava poder dormir tranquila. Pô, brincadeira, hein, Jackson? Assim não dá. Nesse registro do Vince Duke, vemos uma torneira quebrada e a alternativa encontrada para encher a banheira. Genial! Aqui o vídeo, um tanto maldoso e muito engraçado, do Nico Capone Comedy, mostrando como é duro o processo que sua companheira enfrenta rotineiramente para manter a aparência desejada. E esse cara estava jogando airsoft, um jogo desportivo similar ao paintball, com projetos plásticos não letais ao invés das bolas de tintas coloridas, e decidiu ir atrás da linha inimiga do time adversário fingindo ser um deles e pedindo ajuda para municiar sua arma. E deu certo, como vemos no registro de Will Bagwell, do Aris Airsoft. E esse é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!